Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento Esperta Consórcio, sua ronda nova sem juros com taxa zero Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim Vaguinho Animal Primeiramente quero aqui agradecer a audiência, o carinho da sua audiência Deus abençoe você, papai, mamãe, vovôs e vovós Os bebês sem nascido, os criancinhos, jovens, adolescentes, universitários A família brasileira, a família sertaneja Um sábado abençoado e iluminado em nome do Senhor Jesus Em nome da Top Eventos, a número 1, a número 1, tá? Em decoração para camarotes de rodeio, festas, aniversário de 15 anos, casamentos É a Top Eventos, meu grande amigo Dimas, a Lucia, o Adilson, o Debilac e São Paulo Para todo o nosso Brasil E vamos direto para onde? E para onde? Mamma Mia O nome já diz tudo, Mamma Mia, que festa maravilhosa Parabéns meus amigos, tá lá o Henrique, a sua sogra Fernanda Toda a equipe que trabalhou em Penápolis Pedro Neto e Vinícius Todo mundo que lá fez uma mega, um TJ Pablo Uma festa sensacional E nós que estivemos lá Programa mais animal do planeta Confira agora, só que Oito segundos é o limite É uma festa que eu não se planejo da noite para o dia A gente sabe disso Quantos meses demorou para você planejar essa festa? E com certeza, pelo que eu já estou vendo, superou a expectativa, né, o Henrique? Ah, superou sim, foram três meses de pura expectativa aí, preparando aí o nosso evento E o resultado tá aí, ó A galera comparecendo aí no nosso evento aí Para quem acha que mulher não sabe fazer evento, tá muito enganado Eu acho que a mulher dá aquele toque feminino Que na verdade acaba se tornando um charme do evento Com certeza, é essencial o toque feminino Como que funciona para você, que está envolvida com o Wellington Mas da parte organizacional, como organizar um evento desse porte? É bem complicado, é difícil Mas a gente tem uma equipe bem preparada E graças a Deus vai ser um sucesso Vocês como mulheres penapolenses O que falaram desse evento? Ah, tá bem bacana Bem inovador Tá precisando Penápolis precisa Tá vendo, gente? E você, o que falar do primeiro Mamma Mia aqui em Penápolis? Tá ótimo, já tá? Sim, 10 Vocês são de Penápolis mesmo? Somos Vocês estão achando o primeiro Mamma Mia? Muito bom, tá ótimo Que nota você dá de 0 a 10 para essa festa? Mil Então curta com essas meninas O primeiro Mamma Mia aqui em Penápolis Eu também aqui pra vocês aí no programa do Vaguinho O Animal Manda um beijo Beijo, manda um beijo Fala pra nós, Diogão O que que veio pela frente aí? É, isso aí Agora, dia 17 de junho Vem a cervejada dos amigos 12 horas de open bar 12 horas? 12 horas de open bar Meio dia Meio dia, né? E aqui vai ser a data Com a data certinho Perdão Quando vai ser a data? Dia 17 de junho Começa que horas? Termina que horas? A festa começa às 5 horas da tarde Termina às 5 horas da manhã Mas vai convidar todo mundo Já aí É, manda vir todo mundo É região toda aí Vamos abraçar a festa E quem quiser comprar igreja Como de faz? Lá na loja De conveniência do Elito Monaco Tem convite Para ter simpado 50 reais no primeiro lote Barado, hein? Combinando o Penápolis Dona Região aqui, ó Vem a essa mega festa Só aqui Em Penápolis Prepare-se Não só o Penápolis Hoje o DJ Pablo Pascoal Toca nas melhores festas da região Mas por ser o primeiro Mamma Mia Eu acho que pra você Ter um carinho diferenciado Um carinho especial, né Pablo? Sim, graças a Deus Eu fico songeado Pelo DJ aí da região Agradeço ao Henrique Pela oportunidade A gente tá tocando aí Pela terceira vez, né? A gente das festas aqui de Penápolis Tá tendo aqui Um carinho especial Pela cidade aqui O que a galera mais pede hoje Pra que o DJ tenha sucesso Nessas paradas Nesses tipos de casas noturnas Hoje, Pablo? Olha, é muita dedicação, sabe? Dedicação com o seu trabalho Respeitam o próximo, sabe? E aos profissionais E aos demais profissionais Muita dedicação É o que eu falo pro pessoal, né? Estudar E um bom equipamento também, né? Lógico Com certeza Isso é consequência Equipamento também ajuda bastante Marco Túlio e Adriano também deram um show Eita lasqueira Deus abençoe vocês, viu galera? Em nome da esperta motos Com apenas um real Um realzinho Você dá entrada Na sua tão sonhada Motor Honda Esperta motos Araçatuba E concessionárias Espalhadas por toda a nossa região A número um De todo o estado Ali em São Paulo Uma das maiores do Brasil Esperta motos Para o grande empresário Meradil O Gustavo Meu amigo Júnior Todos os vendedores Mecânicos Toda a família Esperta motos E agora galera Enquanto você vai tomando Aquele cafezinho quente Com água mineral geladinha Vamos embora Para o rápido intervalo Até o acabado A gente volta já já aqui No programa mais anime Do planeta Vaguinho Anime Fiz questão de vir aqui hoje Na esperta motos Líder em vendas Do segmento motocicletas Marca Honda De Araçatuba Em toda a nossa região E as melhores ofertas Os melhores preços Está aqui ao meu lado da fé O Júnior da esperta Que vai falar para você Júnior Conta para nós É isso aí Recebendo todo mundo aqui Na Honda Dream Onde você tem a sua Moto dos sonhos Motos de alta cilindrada Inclusive você vem conhecer A Fica Twin Novo lançamento da Honda Para o Brasil Mil cilindradas De pura potência E emoção Moto consagrada Ganhou Paris Dakar Vem aqui conhecer Ah, mas você quer uma moto De mais baixa cilindrada Mais acessível Você tem motos A partir de um real De entrada Um real Você vai poder comprar Por exemplo Essa bici Azul perolizada Lançamento modelo 2017 Um real Mais 48 parcelas De 354 reais Barato, hein? E você quer dar um trato Na sua moto Peças e serviço Em até 10 vezes Sem juro Pelo cartão de crédito Com mecânicos Treinados na fábrica Enfim Vem para a esperta Que você vai se surpreender Positivamente Esperta motos Essa revendedora É anime Vaguinho Anime Tem mulheres que gostam De homens mais velhos Mais experientes Outros gostam de um moço Tem gente que toma Água na torneira Água mineral Mas tem gente Que é sertanejo E sertanejo É só água do poço Coisa boa Abraço a todos vocês Estão no campo Na roça Na fazenda Pessoa das usinas Pessoal das usinas De cana e açúcar Deus abençoe vocês Viu galera Em nome da Ata Diesel Número 1 no comércio De óleo diesel Filtros e lubrificantes De todo o nosso Brasil Tá lá uma grande equipe Altamente capacitada O grande empresário Ademir Ei Ademirzão Presidente Arrojado Manda um abraço Aproveitar para a patroa Isilda A netinha Ana Laura A netinha mais linda Desse Brasil Lembrando que a Ata Diesel Gente Tem vários vendedores Altamente capacitados Para atender você Na sua área rural Na seu sítio Na sua fazenda Na sua usina Atender você Na sua empresa Aqui na cidade Todo mundo já conhece A Ata Diesel É uma empresa Que respeita o meio ambiente Priva pelo meio ambiente Trabalha com as maiores marcas De combustível do mundo As melhores e maiores marcas De combustível do mundo São 20 anos atendendo você Ligue no Disque Diesel Tá lá a equipe Do Ademir da Ata Diesel Vai atender você Muitíssimo bem Todo mundo que é cliente Ata Diesel Está aí há 20 anos Com o Ademir Porque sabe da qualidade Instala o tanque aí Para você Na sua empresa Na sua área rural Da manutenção Estou falando de quem Gente Da Ata Diesel Bases por todo Esse nosso Brasil Espalhadas Para atender muitíssimo bem Então óleo diesel Gente Com qualidade Testar e aprovado Todo santo dia Que vem das maiores empresas De óleo diesel do mundo Tá Filtros e lubrificantes É só na Ata Diesel De Aça Tuba Para todo o nosso Brasil Ata Diesel Simbora agora galera Na mamma mia Que festa Mulheres lindas Cheirosas Bonitas e maravilhosas Homem tudo feio Mas a mulher lá Estava bonita demais No eximbe Minimimim Estava até assim Avesga De tanto ver mulher bonita Então simbora lá galera A dupla mais esperada São esses dois aqui ó São seis anos de carreira Tem uma musicalidade Tem um desempenho Muito bom de palco E é o seguinte galera O repertório da galera Para ninguém ficar parado Com vocês Pedro Neto e Vinícius Vocês estão viajando A região inteira Já são seis anos de dupla E o gostoso Que não é só Penábal As festas Arasatova Berigui Glicério Corota A região inteira Estão chamando E confiando no trabalho De Pedro Neto e Vinícius É isso aí Boa noite É isso aí Em breve a gente vai estar lançando Uma moda nova Lançar aqui no Vaguinho Animal Vamos lançar aqui no programa Do Vaguinho E agradecer você Pela força que você sempre deu pra gente Desde o começo você conheceu a gente Vai lançar a moda nova lá no seu programa Vai ser top demais Mais uma vez obrigado E é um prazer estar aqui na nossa cidade Fala pra mim agora Pra todos os telespectadores do SBT Do programa do Vaguinho Animal Como que vocês hoje Com essa tendência Que tem até esse tempo atrás Já era Rocha Agora a tendência É o Ezra e Safadão Como é que vocês montam O repertório de vocês Diante de tantas mudanças No mercado musical Então Vaguinho Essa questão de mudança É uma coisa que é igual roupa Igual moda Isso a gente tem que estar sempre ligado Sempre sabendo o que está rolando Porque o pessoal gosta É disso aí É pegada É dançante E a gente seleciona As melhores músicas que estão rolando Aí no mercado E pra fazer um super show Pra essa galera Resumindo Tem que estar sempre antenado E ensaiando sempre com a banda Pra superar expectativa É isso aí Graças a Deus Nossa equipe é muito profissional Os meninos são muito fera E a gente procura sempre Colocar essas músicas Bem animadas O pessoal não vem pra curtir Sofrência né Vem pra animar Pra dançar É isso que a gente leva Nosso show aqui Com o galera De Dona Gabocco Aqui atrás No palco Pra fazer a galera dançar Sapatear no mural Fazer levantar poeira Esses meninos Que não falam a besteira Pedro Neto E Vinicius Só aqui Oito segundos É o limite Vem pra cá Bom quando chegar aqui ó Por detrás do balcão O que que você vai pedir Não rapaz Não é pinga não Você queima minha cara de vergonha Lá de ser cachacê Você vai pedir pela Bauau Você que tem amor Você que dá valor No seu cão de estimação Não importa a raça Não importa a cor O seu gato Você tem que pedir o Bauau É o grupo É o grupo Rações Reis É o maior Maior Gente Acessórios Rede Linha de acessórios Da América Latina São mais de 1500 itens Lembrando que a ração Bauau Tem mais de 65% De proteína de carne Isso mesmo É a Bauau Embalagem linda Amarela Você encontra Nas gondas Dos melhores supermercados De Araçatuba Região de Rio Preto Presidente Prudente Nas lojas Pet Peça pela Bauau Os meus amigos E amigas falam Vaguinha A partir do momento Que eu dei Bauau O cachorro não quer mais Aquela ração antiga Por quê? É claro Cachorro gosta de coisa boa E detalhe gente Preço e qualidade Dá de 10 a 0 Na concorrência É a Bauau Uma das maiores marcas De ração para cachorro E gatos da América Latina Então gente Ninguém melhor que o nosso amigo Richard Rasmussen Para falar da Bauau A Bauau possui A mais completa linha De produtos pet do mercado Alimentos Roupas Coleiras Brinquedos Produtos de limpeza Tudo de altíssima qualidade E que eu escolhi Para cuidar dos meus bichos Bauau é a marca Que eu uso E recomendo Lembrando gente Que a Bauau Daqui uns dias Vai começar aqui Nosso programa Uma mega promoção Sabe esses cachorros De madames Esses cachorros Que vocês só veem Filme americano Pois então A Bauau vai presentear vocês Mas em breve Vocês vão saber Como ganhar Esses lindos animais Aqui através Do nosso programa Vaguinha animal 8 segundos É limite Mais uma ação Da Bauau Em nome do grupo Rações Vamos embora Para o rápido intervalo Apego a cavalo A gente volta Já já Vaguinho animal 8 segundos É o limite Oferecimento Esperta consórcio Sua ronda nova Sem juros Com taxa zero Ata diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim A força A coragem A determinação Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos Ultimate Fighter Boos O novo lançamento Sumedown Vaguinho Fica aí rapaz E a mesma coisa Eu digo para as mulheres Fica questionando por causa Esses homens Sem vergonha Safada Igual nota de um real Não vale nada Vai te lascar Vai orar Vai ajoelhar No pé da cama Através do Senhor Jesus Seus filhos Você ganha mais Em nome do que Agora galera Quem é que está dormindo mal Eu Eu Quem é que está acordando Com dor na coluna Eu 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 Quem é que nem está Dormindo direito Eu Eu Por isso Por que Vocês tem que falar Com o Rafael París É a única colchões Fica comprando esses colchões Pé de macaca Esses colchões vagabundo Da mesa Já está tudo envergando Já gente Tudo cabe com a coluna Até da criança Pelo amor de Deus Imagina a pessoa Que trabalha o dia inteiro Chega em casa Só tem aquela caminha Para descansar Aquele colchão Vagabundo Eu falo Tem que investir na nossa saúde Gente Na nossa coluna Está aí Unicolchões Rafael París Fala para nós Por que Que os nossos telespectadores Da região de Rio Preto Aracatuba Presidente Prudente É para ligar Galera Liga nesses 0800 Que o Rafael vai aí Até sua casa Sua empresa Unicolchões Bom galera Todos os telespectadores Do Vaguinha Animal Devido ao enorme sucesso Estou recebendo de volta O homem que mais entende De colchões no Brasil Doutor dos colchões Meu amigo Rafael París Diretamente da Unicolchões Rafael Mais uma vez O que você tem a dizer Aos nossos 3 milhões De telespectadores Boa tarde Seja bem vindo Primeiramente O que eu tenho a dizer É agradecer A grande audiência Do seu programa Deus abençoe você gente Foi um estouro De venda de colchões Na nossa região Vendemos colchões Em Olímpia Oh Olímpia Terra bonita Pirapozinho Pirapozinho De Vida do Paraná Inclusive um abraço Para o senhor José Lá de Pirapozinho Um abraço Um ambiente nosso Foi muito bom Inclusive nós temos aí Uma surpresa Que eu vou deixar Para o canal Olha Tem uma surpresa aí Ó Algumas pessoas andaram Ligando para mim também A gente indicando Seus colchões Pessoas que dormem mal Pessoas que tem problema De coluna Erna de disco Bico De papagaio O que você tem para falar Sobre o que esse colchão Pode mudar na vida Dessas pessoas Olha Vaguinha Presta atenção hein gente O que eu tenho para falar É o seguinte Está tudo relacionado Ao seu sono Esses problemas Que as pessoas têm Estão relacionados Ao sono E principalmente Ao colchão Tá Porque o que acontece Se você parar para pensar Um terço da nossa vida Passamos dormindo E dormindo aonde? Você dorme no chão? Não Em rede? Sofá? Você dorme no seu colchão Então um terço Da sua vida Se você tem 60 anos Você já passou 20 anos Em cima de um colchão Então aí A importância de um colchão De qualidade Porque a nossa coluna Ela tem que sempre estar Alinhada Vaguinha É a base do corpo Do ser humano É a base Porque senão A própria vértebra Ela desgasta A cartilagem Aí lá para frente Desenvolve Erna de disco Bico de papagaio Você vai gastar Você vai gastar uma fortuna Com o médico Fora problema de saúde Para o resto da vida Exatamente Muita gente tem até Problema de má circulação Como cãibras Donências Inchaços Varizes Enxaqueca Uma série de coisas Vaguinho Então a importância De um colchão De qualidade Principalmente Um colchão Feito para o seu corpo Para a sua necessidade Porque você que está Nos assistindo Às vezes você tem aí 120 quilos Às vezes 40 quilos Então não adianta Tem que ser colchão De qualidade Feito para você Lembrando que o Rafael Sempre tem uma surpresa Para você que ligar Vocês vão estar ligando aqui Está no 0800 777-2017 Aí gente Vai abrir Vai vibra Faz essa massagem E você tem mais algum presente Para nossos telespectadores Que ligar no 0800 Liga e marca a agenda Que ele vai mesmo Ele vai mesmo Não importa a distância Além de adquirir Um colchão terapêutico Que vai influenciar Na sua qualidade de vida Está certo? Nós estaremos Com uma grande surpresa Se você ligar Nos próximos 10 minutos 10 minutos Contado no relógio Gente Nós estaremos Disponibilizando Um kit massagem Para colocar no seu colchão Então o número é Da Unicolchões? 0800 777-2017 Você vai deitar Na sua cama No melhor colchão Do Brasil Vai cuidar Da sua saúde E ainda vai fazer Massagem Não vai precisar Nem pedir para a esposa Só no tranquilo Qualidade de vida Unicolchões com o nosso Grande amigo empresário Rafael Pariz Faça como a Doris Ganhador e campeão Em touros e cavalos Fivellas Sumetal Essa é a number one Do Brasil É a número 1 UFB também Fivellas Ultimate Fighter Bulls Lembrando que a Sumetal Você encontra Nas maiores e melhores Lojas Country do nosso Brasil Peça pela Fivellas Sumetal Essa é a number one Fungida por Deus Fivellas é Sumetal Fivellas de Pirapózinho Para todo o nosso Brasil Um beijo para Camaúi Camaúi Beijão para você Viu Fivellas é Sumetal Bom gente Hoje o nosso programa Infelizmente É muito difícil A gente Terminar dessa forma A gente pede Para Deus Se tem homem de oração Sou eu Deus sabe do meu coração Quem convive comigo Me conhece Coisa que eu menos quero Na minha vida Nesses 14 anos Que estamos Completando agora O mês de junho De programa É terminar dessa forma De uma forma triste Onde eu vou fazer O maior esforço possível Para estar Para mim Acabar não me emocionando Aqui Domingo Agora Agora Domingo Era mais ou menos Umas Aproximadamente 16 horas Me chegava a triste notícia Que o avião Do grande amigo Engenheiro Pai de família Filho Empresário Patrão E dono De uma das maiores Construtoras do Brasil A Loma Engenharia O grande amigo Irmão Luiz Fernando Seu avião Voltando De uma De suas fazendas Junto Do seu piloto Veio a cair Chegando ali Em Coxim Infelizmente Uma tragédia Que ceifou A vida Desses dois homens E o Luiz Fernando Deixou um legado Muito bonito Para trás Ele chegou Ele era de Araçatuba Tinha ido para São Paulo Retornou para Araçatuba E há uns 16 anos atrás Quando ele iniciava O sonho da Loma Engenharia A construtora Loma Engenharia Foi uma construtora Que cresceu demais Evoluiu demais Foram mais de 5 mil moradias Entre casas Fora prédios Fora Salas comerciais Enfim Foi um homem que mudou A história de Araçatuba E região Ele tem No ano passado Ele tinha tentado O cargo de executivo Para ser o prefeito Da nossa cidade Araçatuba Onde Sofreu a derrota Nosso amigo Dirador Enfim Ele estava nessa Nessa atuada Mas era um ser humano Espetacular Quando eu pensei Em fazer o sonho animal Que falei com ele Ele não pensou meia vez Falou Não, Vaguinho Vamos fazer E entregou E reformou Muitas moradias Realizou muitos sonhos Centros comunitários Então isso é uma coisa Que nunca mais Irá ser apagada A gente fica aqui Muito triste É uma pessoa Que De certa forma Nos ajudou muito Através aqui Do SBT Interior Nosso diretor-geral Luiz Barreto Coronel E já estávamos conversando Pro retorno agora Da segunda temporada Do sonho animal Mas infelizmente Aconteceu essa tragédia Onde eu quero aqui Deixar Minhas condolências Meus sinceros sentimentos A Rogéria Ao Pingo A Luísa Que eu sempre falava Aqui no meu programa Sou tuco Dona Olga Dona Zilda Os pais do Alexandre Sou tuco Dona Olga Dona Zilda Sua sogra Irmãs Irmãos Cunhadas Cunhadas Enfim Todos os funcionários Da Loma Engenharia Estão todos de luto É uma lacuna Que jamais será preenchida Deixar um abraço Meu grande amigo Irmão Marcelo Teixeira O Aleilso Do Araçatuba Plaza Hotel Que é o hotel Do Luiz Fernando Também Eu tenho certeza Que Deus vai capacitar Né E Encher a A Rogéria De sabedoria Junto com o Pingo O Carluíza Para que eles Continuem Esse sonho Essa história Que o Luiz Fernando Começou Então fica aqui Minha singela homenagem A esse grande homem Esse grande Baruarte Que fez parte Não só Da minha vida Mas também Fez parte da sua Então assim De forma muito triste Nós encerramos O nosso programa Vaguinha Animal Oito segundos ao limite Homenageando Esse grande homem Esse grande pai Esse grande ser humano Esse grande engenheiro E esse grande profissional Luiz Fernando Pia Ruda Amas Vaguinha Animal Oito segundos ao limite Oferecimento Esperta Consórcio Sua ronda nova Sem juros Com taxa zero Ata Diesel Comércio de óleo Filtros e lubrificantes E Bauau Linha Pet Quem é amigo Cuida sim